Minha tela está compartilhada, pessoal? Sim? Sim. Vamos lá, então. A aula, então, hoje é acerca de conhecimento, tá? Qual é a visão de conhecimento por trás das teorias curriculares da educação física? Bom, então não existe uma forma só de entender o que é conhecimento. E cada teoria, ela dá uma importância, uma perspectiva para o conhecimento distinta da outra, dado a sua origem, ao seu objetivo. Então, é importante entender a concepção de conhecimento vigente, porque ela é parte fundamental da composição curricular, de todas as categorias que são acopladas no momento de planejar um currículo, uma determinada visão curricular, tá? Primeiro, nós teremos que fazer aí um certo apontamento do que são os paradigmas conservadores, para poder falar, então, sobre a emergência de um outro paradigma, né? O paradigma é um conceito de um filósofo da ciência chamado Thomas Kuhn, onde ele escreve um livro, A Revolução das Teorias Científicas... Não. Eu vou dar uma olhada no nome do livro aqui, só um momento. A Estrutura das Revoluções Científicas, né? Então, nesse livro, o que o Thomas Kuhn faz é avaliar o quanto uma comunidade científica opera por uma determinada concepção, uma determinada teoria, né? Aquilo que ele chama de paradigma, que serve para um modelo de pensamento e de operação científica dentro de algumas comunidades de certos campos teóricos, né? Então, para vocês entenderem melhor, hoje vocês estão aprendendo várias teorias científicas na faculdade, tá? Quando você aprende sobre o sistema TPCP, por exemplo, você está aprendendo uma teoria, né? Uma teoria não significa que ela é só uma teoria, né? Como a gente escuta dizer por aí, né? As pessoas tentando desqualificar, por exemplo, a teoria da evolução, dizendo que é só uma teoria. Não é só uma teoria. Uma teoria, ela funciona com toda uma comunidade científica trabalhando, fazendo pesquisas e colocando aquela teoria teste, né? Então, eles ficam buscando os pontos que aquela teoria não dá conta. O que aquela teoria não explica, né? Então, a teoria da evolução, ela é a melhor explicação que nós temos para a evolução da vida no planeta. Mas certas coisas ela não explica. Então, os cientistas vão exatamente aonde ela não explica para extensionar os limites do paradigma. Quando o paradigma não é mais satisfatório para explicar a realidade, aí tem uma revolução científica e um outro paradigma emerge. Então, é mais ou menos essa a teoria, é mais ou menos essa a explicação filosófica do Thomas Kuhn, tá? Que certos paradigmas, eles dominam o cenário, o contexto, os modos de explicação, até que venha uma explicação melhor, tá? E como que essa explicação melhor vem? Justamente da exploração do paradigma anterior. Você vai com o paradigma anterior até o limite, quando ele não consegue mais dar conta de explicar, vem um novo, né? Então, e substitui o anterior, tá bom? Então, sei lá, pegar um exemplo da educação física, é antes da gente descobrir, né, através de várias pesquisas, que a hipertrofia se dava muito em razão de microlesões na fibra muscular, uma das teorias fortes, né, que existia, isso eu estou resgatando da época de graduação, tá, pessoal? É que a musculação ou o movimento muscular, ela levava nutrientes para a região acionada e esses nutrientes que provocavam a hipertrofia, tá? Era uma teoria antes das microlesões, né? Então, ela era a teoria vigente, o paradigma vigente, até que novas pesquisas colocam em xeque aquele paradigma, promovendo uma pequena revolução científica, tá? Onde você abandona um paradigma e adota um outro. Então, agora, quais são os limites do conhecimento hoje, né? Cada área tem o seu e as pesquisas vão justamente no limite do conhecimento até que venham outras pequenas revoluções instaurando novos paradigmas. Então, o que nós vamos conversar hoje em aula é o abandono de um paradigma científico moderno, né? O abandono do pensamento moderno e entrando num paradigma emergente, tá? Ou num pensamento pós-moderno, né? Então, lembra-se que a gente conversou lá atrás que uma das inspirações do currículo pós-crítico era justamente o pensamento pós-moderno, né? O pensamento pós-estruturalista, que não se pretende como uma verdade absoluta, como uma metanarrativa universal, como uma explicação que serve para todo o planeta, né? Então, assim, nós tivemos uma série de limitações do paradigma científico moderno, uma crise do paradigma newtoniano-cartesiano que está fazendo emergir outras formas de conhecimento. Tudo bem? Então, essas outras formas do conhecimento, elas dão sustentação para outras pesquisas. Então, a aula de hoje, ela não é sobre nenhum currículo especificamente. Eu estou pegando um atravessamento dos currículos que é a questão do conhecimento. Então, cada currículo tem uma... Cada currículo na educação, né? Quais são os da educação? Só relembrando. Os currículos tradicionais, os críticos e os pós-críticos. E na educação física? Como chegou essa divisão? Através dos currículos da educação física. São vários os tradicionais, né? O ginástico, o neohigienista, o saudável, o esportivista, o desenvolvimentista e o psicomotor. Quais são os currículos críticos? Crítico superador e crítico emancipatório. E quais são os currículos pós-críticos, né? Por enquanto, temos só um, que é o currículo cultural. Apesar que eu estou com os livros novos para ler aqui, talvez para a próxima turma eu já apresente mais uma visão curricular, não sei, né? Ou seja, conhecimento atravessa todos esses currículos, todos eles. Cada um tem uma visão diferente de conhecimento. Só que o paradigma moderno, ele é o mesmo em todos os currículos, exceto no pós-crítico. Porque o pós-crítico é o único que é pós-moderno, tá? Então, é nesse sentido que a aula de hoje atravessa o semestre inteiro, bom? Então, o que é esse paradigma científico moderno para a gente entender assim? Lembre-se, né? Eu já falei um pouco sobre isso. Vamos lembrar um pouquinho mais. Antes da invenção da ciência, o que dominava o pensamento global, né? Pelo menos ocidental, era o pensamento teológico, né? Então, as explicações eram dadas na base do divino, tá? Então, não tinha cientistas, né? Você tinha religiosos, clérigos, monges, pessoas que estudavam a Bíblia, que elas que explicavam como era o mundo. Claro que sempre, né? Sempre em relações de forças, né? Sempre em disputas. Então, dentro da própria igreja teve uma cisão protestante. Então, essa característica do humano de ficar brigando pelo que é verdade sempre existiu, né? Dentro da própria igreja católica, houveram vários concílios para resolver pequenas tretas, né? Eu não sou teólogo, não consigo citar aqui um exemplo bom, mas vocês podem pesquisar no Google depois. Vocês vão achar que houve várias disputas, né? Sobre, enfim, sobre... Eu lembro do Conselho de Trento, né? Que é um dos mais famosos aí, para saber discutir a trindade, se eu não me engano. Uma coisa assim, tá? Bom, eu não vou ficar falando aqui o que eu não sei. Não estudo essas questões. Mas o ponto é que, dentro da própria igreja, nós tínhamos várias disputas para ver o que era verdade e o que não era. Mas o conhecimento continuava sendo religioso. Quem explicava o que era verdade e como as coisas funcionavam eram os homens através da leitura da Bíblia, né? Através do olhar religioso da vida, né? Doutrinário, tá? E aí vocês se lembram, né? Que esse pensamento, ele apoiava uma nobreza. Apoiava ali o dono das terras, né? O sistema feudal. Quando a burguesia começa a ganhar espaço, eles precisavam de uma outra filosofia, uma outra maneira de ver a vida para que uma maneira que fosse mais afeita aos anseios burgueses, à necessidade de libertação teológica de uma classe social. Então, nesse espírito, né? Muitos pensadores burgueses começam a criar uma outra visão de mundo, uma visão científica, uma visão que não é mais pautada pela doutrina, pela fé, mas é pautada pela experimentação, pelo estabelecimento de regras gerais, pela ideia de que o mundo é como se fosse uma grande máquina que nós pudéssemos entender as regras de funcionamento do mundo, né? Então, é o que nós chamamos de paradigma newtoniano-cartesiano, tá? Justamente pela importância de René Descartes e de Isaac Newton na elaboração de regras matemáticas filosóficas, né? Que estão na base do surgimento da ciência. Então, no que a ciência se opõe ao pensamento religioso? Ela se opõe justamente por ela não ser baseada na fé. Ela é baseada em leis gerais. E como que você descobre essas leis gerais? Fazendo experimentos. Elaborando teorias científicas que são experimentadas, testadas infinitamente até se atingir um conhecimento mais seguro, mais verdadeiro, mais estabelecido, né? Então, o conhecimento aqui, dentro dos paradigmas conservadores, dentro do paradigma científico moderno, o conhecimento, ele é um reflexo da realidade. Então, a realidade, ela tem um modo de operar que é verdadeiro, que é científico, que é moderno, que é, enfim, que é único, universal, como se fosse um reloginho mesmo, né? Dando as horas. E aí, cabe ao cientista, enquanto conhecimento, descobrir, até essa ideia de descobrir, né? Descobrir é tirar o que está cobrindo, né? Então, tirar o véu do nosso olhar, do que está nos cobrindo, para que a gente enxergue como o mundo funciona, tá? Então, vem muito da filosofia de outros pensadores também, né? Então, Bacon, Francis Bacon, é um dos caras que elaborou essa ideia de que a gente tem que dominar o planeta, né? Que o planeta serve para a gente usufruir dele, né? Para a gente tomar conta mesmo, tomar para si, né? Então, é essa mudança do pensamento teológico para um pensamento antropológico, né? Um pensamento antropocêntrico. Ou seja, um pensamento que coloca o homem no meio. O homem é o mais importante, e o homem que tem que dominar, então, o planeta. E com a ciência, o homem vai dominar, então, todas as regras de funcionamento do mundo, tá? E aí, claro que esse pensamento científico, ele vai gerar, então, a escola, o professor, o aluno, a metodologia, avaliação, vai gerar tudo isso que a gente está fazendo aqui agora é fruto do pensamento científico, né? Apesar da ACM ser uma instituição filantrópica e religiosa, assim, né? A ACM tem uma filosofia cristã. Quando vocês fazem... A gente faz devocional, né? Tem um monte de mensagenzinhas cristãs, mas quando vocês assistem às aulas, a minha aula, a aula do Otávio, todas as aulas, são aulas científicas, né? A gente... Tanto que vocês veem que o tempo todo, né? Eu falo coisas que colocam em xeque o pensamento religioso, tá? Por quê? Oi, pode falar. Por que que você chamou de conservador? O que que é um pensamento conservador? Então, é... A palavra... Você não pode, assim, pegar a palavra e achar que ela é a mesma do contexto político, tá? Nós não estamos falando aqui de política conservador no sentido de quem é de direita, sabe? De quem vota em Bolsonaro. Não estou falando porra nenhuma disso, né? Aqui... Até eu falo certos nomes, eu já me irrito. Aqui, Andressa, a ideia é de conservação no sentido de não ter mudança. Então, o conhecimento científico do paradigma newtoniano e cartesiano, ele vem dominando... Ele vem dominando... A ciência desde... Desde o início da modernidade. Então, desde que o fim da Idade Média e a gente inicia a modernidade, o marco histórico da modernidade é a Revolução Francesa, por exemplo, né? Que é quando lá os franceses entram no Palácio de Luís XVII e cortam a cabeça da corte inteira, né? Então, ali é o fim da... Por quê? O rei Luís é o cara que dizia que a Constituição era ele porque ele era o Deus Sol, né? Então, assim, é um pensamento totalmente feudal, medieval, anticientífico, antimoderno. É um pensamento teocêntrico, né? Ele justificava que ele era Deus, né? Uma espécie de Deus e tal. Enfim, o cara ficou tão deslumbrado que o povão foi lá e decapitou Deus, né? Esse marco significa o fim do... É um marco, né? É claro que as coisas não se dão de um dia para o outro. São mudanças que vão se acumulando e daí elas transbordam em algum momento. Mas se a gente pegar esse marco, desde o fim da Revolução Francesa e início da Idade Moderna, o pensamento científico tem dominado, né? O pensamento ocidental. Nós nos tornamos extremamente científicos, tá? Então, por isso que ele é um pensamento conservador, porque ele domina o cenário, o contexto. Todo mundo pensa de maneira... Claro, a religião não deixou de existir, né? A religião ainda é um vetor de força muito forte na composição social. Mas, pelo menos nos âmbitos científicos e profissionais, o pensamento que domina é o paradigma do Newton e Descartes, né? Então, por isso que ele é conservador, porque ele vem sendo conservado, esse pensamento, há muito tempo, tá? E mesmo quem é extremamente religioso, digamos assim, a pessoa que vai na igreja todo dia, ela ainda tem uma forma de olhar para a realidade que é newtoniana, cartesiana. Se a gente olha para a realidade como uma verdade da qual o meu pensamento se apropria, né? Então, assim, a realidade existe, é a mesma para todo mundo, e eu vou lá e eu me aproprio da realidade com o meu pensamento. Então, isso daí é um modo moderno de enxergar a vida, tá? Ele é o paradigma conservador, é o paradigma dominante, é a forma de pensar dominante contemporânea. Mas por que a gente pode chamar ele conservador? Porque está emergindo outras formas de pensar. Então, tem outras coisas surgindo que colocam em xeque essa concepção moderna de que a realidade é a única e a mesma para todo mundo, tá? Então, estão emergindo no sentido de nascer, de crescer, de evoluir pensamentos que não entendem que a realidade é a mesma para todo mundo, que não entendem que a realidade é extremamente objetiva, que não entendem que nós podemos estabelecer leis para a natureza que são universais, que são válidas em qualquer contexto, enfim. Um questionamento do paradigma newtoniano-cartesiano, né? E quem trouxe esses questionamentos foi o próprio movimento científico. Então, por exemplo, as leis de Newton pareciam ser muito bem estabelecidas, mas quando descobriu-se a física quântica, percebeu-se que as leis de Newton não valem nada no mundo quântico, né? Quando se descobriu a vastidão do universo, percebeu-se que as leis de Newton só valem num espaço muito reservado ali da nossa gravidade. passou ali do nosso espaço, ela já não vale mais para porra nenhuma, né? Então, assim, viu-se os limites. Acreditava-se estar descobrindo as verdades do universo, né? Aí vem um buraco negro que é um tapa na cara da ciência moderna, porque a gente não tem ferramentas para explicar como ele funciona. Então, isso começa a colocar em crise, né? Vou tentar fazer um exemplo bem besta, né? Digamos que você tenha uma teoria sobre o que é uma pessoa, como a pessoa se comporta, o que ela é, o que ela pensa, como ela age. E você tem um relacionamento com essa pessoa que dura aí um ano, dois anos. Pode ser namorado, amigo, pai, mãe, etc. Você fica lá um ano tendo um relacionamento com uma pessoa e você acha que você sabe tudo sobre ela. E aí começam a acontecer situações que você percebe que você não tinha a menor ideia quem era aquela pessoa, né? Primeiro porque ela está em mudança, ela vai mudando o que ela pensava. Segundo, porque tem um monte de coisa que você nunca viveu com ela para descobrir, nem ela viveu para se descobrir, né? Então, aí você percebe que aquela pessoa está muito além da sua capacidade de delimitar o que ela é. E vice-versa, né? Pode acontecer o inverso também. Então, a mesma coisa é assim. A ciência, quando ela criou o paradigma newtoniano-cartesiano, ela achou que ela tinha encontrado todas as respostas, né? Que ela estava num processo de conhecimento total do universo. E aí, conforme foi encontrando os limites, ela foi vendo que essa forma de pensar ela não vai longe, tá? Nós precisamos de outras formas de pensar. Quais são os paradigmas emergentes? Então, aqui um pouquinho de Descartes, né? Um dos caras responsáveis por isso. E aí, assim, são alguns livros interessantes para vocês lerem, né? Se vocês quiserem ver os limites do paradigma cartesiano. Então, por exemplo, Descartes vai dizer que nós temos uma separação entre corpo e mente. Isso aqui são só exemplos, tá? Para deixar mais claro, né? Ele criou uma teoria analítica do conhecimento, onde você divide o todo em partes, faz uma análise profunda em cada parte e promove uma síntese. Esse pensamento cartesiano-analítico, ele levou a entender o corpo como separado da mente, né? E aí, por exemplo, vem um neurocientista português chamado Antônio Damasio, que escreve um livro onde ele mostra o quanto a mente está extremamente conectada com o corpo, tá? É impossível, assim, né? Você separar uma coisa da outra. O que nós pensamos, nosso pensamento, ele é profundamente influenciado por um marcador somático. Ou seja, por impressões do corpo. Então, tem uma série de coisas que o corpo está sentindo do ambiente que não passa pela sua consciência, mas quando você vai elaborar um pensamento, o corpo marca aquilo como bom ou como ruim, né? Então, o Damasio deixa muito claro o quanto Descartes estava muito errado, tá? É claro que é fácil falar que está errado, porque na época, quando Descartes escreve, o paradigma científico era dominante, né? Então, assim, ele foi o cara que fez uma revolução científica, que criou o conhecimento científico, então ele deu o pontapé e perdurou durante muito tempo e ele descobriu muitas coisas, né? O método analítico cartesiano nos trouxe tudo o que nós temos hoje em termos científicos, né? Mas, ele começa a encontrar os seus limites. Esse é um exemplo, né? Um exemplo da educação física, tá? Vocês podem encontrar milhões de exemplos, ok? Eu estou trazendo exemplos da educação física, né? Que podem interessar para a gente, tá? Um outro livro interessante, né? Se vocês quiserem, eu tenho esse livro em PDF, vocês podem ler. É o físico Fridiot Capra, onde ele vai dizer, né? O quanto nós temos novas formas de pensar surgindo, tá? Que são necessárias para uma outra compreensão de ciência, sociedade, cultura, né? Também é um dos autores que apontam o limite do conhecimento científico paradigma cartesiano, tá bom? Então, esse livro O Ponto da Mutação, ele tenta descrever o momento em que as coisas mudam, né? O momento em que a nossa compreensão de mundo muda completamente e começam a surgir novas formas de pensar, novos paradigmas, tá? Então, quais são os paradigmas conservadores, né? A pedagogia humanista, que é aquela antes do currículo tradicional, tá? Lembra-se da aula lá das pedagogias traducio-clássicas, né? Então, a pedagogia humanista é o ensino clássico, é o ensino de latim, é o ensino de música, de piano, né? É o ensino que não era para todo mundo, lembra que era só para uma elite, né? Que era a ideia de elevação cultural. Então, era um paradigma do ensino conservador, também newtoniano, baseado na reprodução cultural, na disciplina, o conteúdo é pronto e acabado. Olha aqui a concepção de realidade, ó. A realidade já está pronta. Qual é o objetivo do ensino, então? Pegar a ideia que está pronta e, né, colocar para o aluno de forma passiva. É aquilo que Paulo Freire chama de pedagogia bancária, né? O professor vai lá e deposita na cabeça do aluno a realidade pronta já. Ele não tem que pensar nada, né? Ele tem que decorar e repetir, tá? Veja que essa pedagogia humanista aí, essa pedagogia clássica, ela vai também chegar até os dias atuais, né? Ela influencia muito o currículo tradicional também. Mas o currículo tradicional, ele é uma mistura da pedagogia humanista e da pedagogia tecnicista. E aí sim, eu estou falando do quê? Estou falando do currículo tradicional nos moldes que nós debatemos, né? Com o Ralph Tyler, com o John Bobbitt, que é os caras que se inspiraram na empresa, lembra-se disso, né? É o cara que olha o funcionamento da fábrica e tenta pensar o ensino da mesma maneira que uma fábrica funciona. Ou seja, ancorado na racionalidade, na eficácia, na neutralidade científica, tá? O elemento principal não é nem o professor nem o aluno. Aqui o elemento principal é o professor. O professor é o foco. Por isso que você precisa ter disciplina, tá? Aqui não é o professor nem o aluno, mas o processo, a organização. A escola é o local de treinamento. A escola é o cara que tá ali fazendo a fábrica funcionar, tá? E a avaliação visa o produto, né? Daí vem lá as avaliações diagnósticas, né? E processuais que você vai ver como que ele entrou e como que ele saiu. Tá? Igualzinho você avalia a qualidade de um produto na empresa mesmo. Então, você tá fazendo o carro, né? E ao final lá tem o teste de qualidade pra ver se aquele carro novo lá tá bem feito. Então, tem umas provas na escola pra ver se o aluno está bem formado, né? Pra ver se tem direito ao diploma, tá? Então, essa... Isso aqui começa principalmente com a educação de massa. Quando... Lembra-se quando a gente falou que nós precisávamos de uma educação tecnológica que favorecesse a inserção do homem rural na vida urbana, né? Então, o homem não podia mais ser focado nos conhecimentos rurais, né? Aquela vida mais do campo ele precisava entrar no esquema da vida urbana no ritmo da fábrica no ritmo do relógio Então, ele precisava de conhecimentos científicos precisava saber ler escrever fazer contas, né? Então, a escola começou a se tornar de massa pra todo mundo na medida que foi sendo necessário então essa formação para a massa de trabalhadores pro mercado de trabalho, tá? Então, a escola hoje, ela é uma mistura da pedagogia humanista com a pedagogia tecnicista, né? Então, nós temos a disciplina nós temos a reprodução cultural a decoreba com as provas com a coordenação com a supervisão etc, tá? Isso é a nossa escola No início do século XX vocês vão se lembrar inspirado bastante John Dewey principalmente nós tivemos uma ideia de uma escola nova, né? Que era a escola focada na criatividade do aluno Então, aqui o foco é o professor aqui é o foco é o processo para os escolas novistas como John Dewey o indivíduo era o foco o aluno era o foco, né? O aluno era a figura central, tá? Então, a ideia de criar uma pedagogia uma forma de ensinar que tivesse mais liberdade que não fosse tão opressora quanto uma pedagogia humanista ou tecnicista Mas, o conhecimento aqui ainda era moderno Por quê? Porque eles davam liberdade para o aluno para ele chegar na mesma conclusão do conteúdo pronto e acabado Então, aqui o paradigma cartesiano apesar de eles flexibilizarem a disciplina e derem mais espaço para o aluno e começassem a olhar as necessidades do aluno no processo de estudar o resultado final era o mesmo, tá? O objetivo da educação era o mesmo que era chegar no conteúdo pronto e acabado Ok? Então, a escola nova também é considerada uma pedagogia conservadora Eu não vou ficar me detendo na escola nova porque a educação física começou a ter discussões pedagógicas curriculares muito depois da escola nova Então, essa discussão da escola nova ela não atinge a educação física com tanta força Mas, se nós pegarmos os currículos da educação física todos eles os tradicionais e os críticos todos eles estão focados em paradigmas conservadores do conhecimento Todos eles entendem o conteúdo como pronto e acabado Todos eles são focados numa racionalidade numa eficácia Tudo bem? Então, somente um vai questionar isso daí Bom, vamos lá Quais são os paradigmas emergentes, então de acordo com Deixa eu ver o nome dos autores Acho que é Sacristã e Estou meio esquecido hoje Só um minuto Gimeno São dois espanhóis Gimeno Sacristã e Pérez Gomes que é a referência para a nossa aula de hoje É um livro gigantesco Eu estou usando os primeiros capítulos dele onde ele trabalha um pouquinho essa ideia de conhecimento Eu preferi trazer o Gimeno Sacristã e o Pérez Gomes porque eles escrevem para o pessoal da educação Há outras vias de chegar nessa crítica à modernidade em vias mais filosóficas Nós fizemos isso muito em didática onde a gente questionou a ideia da construção de si desatrelada da construção de mundo Ou seja eu me constituo enquanto eu crio o meu mundo Nós trabalhamos com o perspectivismo nitiniano Lembram-se? Deleuze e Guattari são muito inspirados no perspectivismo nitiniano Mas Deleuze, Guattari e Nietzsche influenciaram muito pouco a educação física Então lá eu tinha liberdade de ficar filosofando com vocês para a gente chegar no que interessava que era na didática numa didática que eu julgava inventiva potente Aqui o foco é outro o foco é falar dos currículos E esse pensamento nitiniano deleuziano ele tem chegado na educação física só nos últimos anos Então não cabe falar para vocês nessa disciplina disso Eu tenho que buscar autores que já são mais próximos da educação física que falam no campo da educação não no campo filosófico Então por isso que eu trouxe o Thomas Kuhn por exemplo hoje menos sacristã e o Pérez Gomes E aí o Pérez Gomes e o sacristã vão dizer que estão surgindo alguns paradigmas emergentes O primeiro deles é a aprendizagem sistêmica que ela vai lutar contra a dualidade escola-família racional e racional lado esquerdo lado direito O professor cabe ensinar as relações do sistema visão de totalidade conexões em rede perspectivismo a construção da ética considerar as inteligências múltiplas então veja tudo aquilo que tem uma visão mais holística seria o papel do professor seria mais ou menos o que eu fiz com vocês no semestre passado tentando combater a ideia cartesiana de realidade e tentando trazer para o sistema sistema é aquilo que se autoproduz um sistema autopoético é um sistema então assim o conhecimento e a nossa subjetividade são sistemas autopoéticos eles se retroalimentam na construção do novo ou seja não existe um eu você vai sendo se criando conforme você vai tendo relações conhecendo pessoas tendo contato com coisas e o conhecimento estou falando da subjetividade e o conhecimento o conhecimento também o conhecimento vai sendo construído conforme as relações vão se dando na realidade então por exemplo nós vamos ter que começar a produzir muito conhecimento acerca de como nós estamos destruindo o planeta se a gente quiser preservar o planeta para as próximas gerações então coisas que para as gerações anteriores não tinha problema nenhum do tipo comer carne usar plástico andar de carro para essa geração vai ter que começar a mudar a maneira de entender o mundo vai ter que mudar o conhecimento que dá sustentação então se tinha um conhecimento que dava muita sustentação para aquele mundo consumista para aquele mundo que é o mundo que nós estamos vivendo ainda mas hoje já existem os veganos já existem as pessoas que defendem as bikes já existem as pessoas que defendem o minimalismo então assim está emergindo novos paradigmas e se nós quisermos preservar o planeta vai ser obrigatório obrigatório abandonar o pensamento conservador agora sim Andressa estou me referindo ao conservador como pensamento político que entende que o mundo que é tudo frescura esse papo de aquecimento global que é mentira que nós podemos sim continuar destruindo o planeta que a Amazônia não é importante que os animais são para a gente comer mesmo os animais eles existem para a gente servir deles então quem briga para manter esse pensamento agora sim está no espectro conservador político alinhado com o pensamento conservador científico que é o newtoniano cartesiano a segunda opção dos paradigmas emergentes para sacristã e Pérez Gomes é a aprendizagem progressista progressista no âmbito político nós poderíamos colocar aqui os currículos crítico-superador e crítico-emancipatório a visão deles ainda é moderna na minha concepção mas os de menos sacristã e o Pérez Gomes eles dividem eles apontam que pelo menos é um pouco diferente ainda é moderno ainda tem uma visão de mundo pautada na verdade lembra-se que a diferença aqui é que a verdade está nublada pelo capitalismo então todo mundo está alienado pelo capitalismo nós temos que ser emancipados da ideologia burguesa para a gente enxergar o mundo como verdadeiramente ele é tudo bem é diferente do conservadorismo clássico é diferente desses três aqui voltando então assim ele é diferente desses três ele não é nem humanista nem tecnicista nem escola novista mas então ele está emergindo para uma aprendizagem progressista mas ainda é uma visão moderna de realidade tá ainda tem os seus ranços modernos digamos assim e por fim a aprendizagem ensina pela pela cybercultura né então é essa ideia de que as novas tecnologias elas não só ampliam a nossa forma de ver o mundo como elas modificam a nossa forma de ver o mundo então por exemplo quem tá nascendo agora não tá nascendo com a sua inteligência sendo ampliada por um tablet por um celular por uma internet não ele está sendo tendo uma ruptura mesmo de pensamento e tá sendo criado estão sendo criadas pessoas com uma outra espécie de inteligência não com uma inteligência melhorada né quando você desenvolve a sua forma de ver o mundo por dentro da cybercultura né quem tá nasceu aí nos anos 2000 2010 tá nascendo agora são pessoas que já enxergam um mundo muito diferente elas não tão com a sua inteligência aumentada elas são uma outra forma de inteligência elas são ciborgues né pessoas que não conseguem pensar o mundo sem a internet sem um aparelho de acesso sem o celular sem o tablet são pessoas acostumadas com uma velocidade muito maior são pessoas acostumadas com hiperestimulação né com muitas fontes de informação me atingindo o tempo todo são pessoas acostumadas com relações menos profundas menos mais voláteis mais mudanças mais rápidas nessas relações pessoais são pessoas mais acostumadas a jogar tudo fora e começar do novo profissionalmente amorosamente de forma familiar etc então é uma outra forma de entender o mundo que também coloca em xeque os paradigmas o conhecimento clássico porque faz a gente entender o quanto uma técnica o quanto uma tecnologia ela pode nos transformar né e aí se for pra ficar um pouquinho desse tópico aqui né eu lembro vocês pra filmes como a Matrix como o Exterminador do Futuro né então nós estamos desenvolvendo as inteligências artificiais por exemplo teve tem robôs se casando já né os caras fazem experimento procurem aí robô do Google se casa e é porque os caras criaram inteligência artificial e eles não esperavam resultados e o robô foi lá e casou com o outro né não estou falando besteira pesquisa na internet e já teve casos de experimentos sendo fechados porque a inteligência estava saindo de controle da mão dos pesquisadores então sei lá é se a arte é uma espécie de profecia da vida né o mundo está mudando e o paradigma cartesiano newtoniano está sendo deixado de lá tá bom qual é o único currículo da educação física que leva em construção que a realidade ela não é dada a realidade é uma construção das relações o currículo pós-crítico o currículo cultural tá bom na educação física o currículo cultural é o único que trabalha com a ideia de que não tem uma verdade que as coisas vão sendo construídas e qual é a via que ele escolhe para explicar isso daí a via da identidade da diferença aquela do discurso da identificação da sujeição né aquela aula que nós tivemos que vocês podem voltar a assistir sobre identidade e diferença é a única explicação que existe sobre a realidade não então como não tem uma verdade absoluta né cada pensador e consequentemente cada currículo vai adotando certas construções teóricas que são provisórias mas que explicam como as coisas acontecem e servem como uma ferramenta de construção didática de construção curricular de metodologia das aulas de um modo de ensinar a educação física tá então o currículo cultural é uma possibilidade os currículos modernos eles se pretendem como a verdade se você está no âmbito da pós-modernidade se você está no âmbito dos paradigmas emergentes se você está no âmbito do conhecimento pós-crítico né aí sim você está na ideia de que eu tenho uma ferramenta o conhecimento ele é uma ferramenta para eu produzir coisas e as ferramentas podem ser trocadas né eu escolho a minha ferramenta de acordo com o meu objetivo então constrói-se visões de mundos constrói-se currículos baseados em no objetivo a ser atingido né e baseado nessa construção relacional que nem sempre é consciente né nessa vida que acontece junto com alunos professores coordenadores gestão né comunidade escolar da maneira geral aquilo tem uma vida própria que vai se construindo né e o professor é só mais um né nesse só mais um vetor de força nesse processo tá bom então é uma aula bem profunda né acho que eu estou aproveitando para aprofundar bastante mesmo com vocês lembra-se que a gente não ia ter essa espécie de aprofundamento mas como as aulas estão sendo à distância né isso nos nos permite ir além do básico né nos dá tempo para que a gente construa outras coisas tá então a partir de agora a aula está encerrada vou parar a gravação eu vou parar a gravação